Senhor Muniz, o ferramenta No corpo uma magia, a mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias das sensações É amor demais, hein? Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua vontade gostosa O seu corpo uma passeia Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias das sensações Nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias das sensações E aí E aí Legenda Adriana Zanotto